Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Malo e, gente, é o seguinte. É o seguinte, porque 19 nunca e nunca será 20. Não tem pra ser mais específico, né? Eu postei um vídeo falando da FZ25, tá? Sobre o posicionamento da FZ25 e como tá sendo, né? O modo desoperante da Yamaha, principalmente em relação a esse modelo aqui no nosso mercado brasileiro. E agora, meus amigos, agora tudo tende a mudar, principalmente pra líder da categoria que é a CB300. Não vai ser uma mudança imediata, mas irá mudar porque vocês sabem, né? Que o progresso é uma consequência de qualquer mercado. E no mercado brasileiro não seria diferente, mas, né? Que o progresso que esteja acontecendo ali, né? Bem devagar, mas está acontecendo, né? E a CB300 é líder absoluto desde quando foi apresentada aqui no mercado nacional. E seguindo por essa linha, depois que eu fiz o vídeo da FZ25, recebi algumas perguntas de várias pessoas, na verdade, sobre a CB300. Uma moto que eu quase nunca falo aqui no canal. Eu não sei quando eu tenho algo realmente relevante pra falar, mas essa pergunta me fez aqui mover alguns pensamentos e fazer algumas pesquisas a respeito disso e o que vai acontecer no futuro da CB300 aqui no mercado brasileiro, principalmente agora, que tem uma concorrente de peso aqui no mercado nacional, que está pra chegar nas próximas semanas. Quem acompanha o canal sabe muito bem da moto que eu estou falando exatamente, do OMNA 250 que está pra pintar no mercado brasileiro. Então, o papo de hoje é em cima da CB300. Então, eu peço pra que você, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da OMNA 250 aqui no Brasil. Será que vai meio que afastar um pouco a Zeno da CB300? Comenta aí, tamo junto. E se você precisa do seguro, corre-te o Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele e chama ele lá, fala que vem pelo garagem, beleza? Então, bora. Pois bem, galera, antes da gente entrar no vídeo em si, né, com todas as informações que eu levantei aqui pra vocês, vale lembrar que a CB300 chegou no mercado nacional tem mais ou menos, né, pouco mais de um ano que a CB300 foi lançada. E desde quando ela chegou, ela causou vários questionamentos e procura, uma procura muito grande em cima desse modelo, que não é pra menos, né, pessoal? CB300F Twister. Olha só, duas siglas. CB300 já tem um peso considerável aqui no Brasil. Agora, CB300F Twister já tem um peso ainda maior. E o design, convenhamos, não fez feio. É um design muito bom. Eu gosto muito dos designs, né, da CB300. Quem acompanha o canal já tem um tempo sabe que as minhas críticas não é sobre o produto em si, né, mas sim atrelado ao preço que chega aqui no mercado brasileiro. E não é pra menos, né, meus amigos? Uma moto que claramente não vale o preço que é cobrado. Fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês o preço que tá chegando e esse PPS de 23.330 não é o praticado nas lojas desde o seu lançamento. Porém, desde quando ela foi lançada, a moto vem cada vez mais vendendo com força no mercado brasileiro. E aqui, vocês podem ver que ela está entre as streets em segundo lugar, emplacando mais de 5 mil unidades todos os meses. Se a gente reparar, a FZ25 não consegue nem chegar perto da CB300. Ela chega ali, né? Vamos falar que ela não consegue chegar perto, mas ela sempre fica ali com uma diferença de 500 unidades. Tem meses que chegam numa diferença de mil unidades. Mês passado mesmo foi mais de mil unidades a diferença. E com tudo isso, a CB300, ela se distancia cada vez mais da FZ25 porque é o modelo mais atualizado e com preço basicamente ali perto, por assim dizer, né? Em alguns lugares eu tenho preço tão perto assim porque em algumas regiões aqui do Brasil a precificação é bem delicada, né Marcelo? A gente sabe como é que funciona aqui o modus operandi, principalmente quando o lojista da Honda, ele quer ali, né? Dá aquela espetadinha, ele espeta mesmo com força. Quem acompanha as lives aqui do canal sabe que vira e mexe nós reagimos também a vídeos de vendedores apresentando o produto na loja, Marcelo. É assim, é um entretenimento apático porque chega a ter sido engraçado o preço que eles falam, né? E ainda dizem que tá na promoção. Nada contra o vendedor em si, ele é um vendedor, né? Ele tá trabalhando, tá tentando vender o peixe dele, mas chega a ser muito engraçado. E como vocês podem ver, dois meses atrás, você vê que a CB300 já não tem força pra alcançar a... A FZ25 já não tem força pra alcançar a CB300. E aqui, nas parciais do dia 27 agora, a gente pode ver que a CB300 já está chegando em 5 mil unidades novamente, enquanto a FZ25 está ainda chegando nas 4 mil unidades, faltando basicamente 250 unidades, enquanto a CB300 já está chegando nas 5 mil. É uma diferença de mais de 1.200 unidades e esse mês a diferença tem de ser ainda maior. E se a gente parar pra analisar, 3, 6, 7, 8, 9, 10. A FZ250 já está pra sair do top 10 mais vendidos aqui no mercado brasileiro. A Honda está pra tomar as 10 posições só com os modelos que ela vende. Isso pra nós que queremos um mercado cada vez mais disseminado, né? Com mais opções. Isso aqui pra gente não é uma boa coisa, que a gente vê que a Honda das 10 motos mais vendidas, ela está quase colocando 10 modelos ali. E pra nós que queremos uma dinâmica de mercado, isso é péssimo, tá? E se a gente puxar a precificação da CB300, eu coloquei aqui, ó, do maior preço pro menor. Olha só, enquanto que chega a CB300 em algumas localidades. Pra ser mais exato, no Ceará, olha isso aqui, R$33.600, uma CB300 ABS, R$31.900, e aí uma diferença, olha, de mais de R$1.000, R$1.000 de diferença entre Canoas e Rio Grande do Sul, 2024. E aqui vai, Santa Catarina, Ceará, Fortaleza, Ceará, no Espírito Santo, tá vendo? É muito alto a precificação. Porém, meus amigos, nos grandes centros, é aqui que tá a jogada. Olha como que despenca o valor nos grandes centros. Olha aqui no Rio de Janeiro, R$23.900, R$1.000,00. Basicamente, o mesmo preço de PPS. Mano, vale o preço? Cara, hoje em dia, nenhuma das motos está no preço que deveria estar. A única coisa que eu sei é que a Bajaj, ela tem um produto de 40 cavalos que é vendida a R$25.000,00. Em questão de custo-benefício, é que nem eu disse pra vocês, né? A Bajaj, desde quando ela chegou, ela meio que fez uma régua de precificação, onde a gente tem a Dominar 400 estrategicamente no meio e aonde que a Honda e a Yamaha, eles não conseguem precificar muito pra cima nem pra baixo, porque escancaram de uma vez por todas que a Bajaj consegue vender uma moto de 40 cavalos a R$25.000,00. Enquanto a Honda traz uma trail de 24 cavalos, vende a R$27.000,00. de PPS, na loja estourando a R$34.000,00. Enquanto a CB300,00 também chega a R$23.000,00 nas lojas. Vocês viram que se não tá aqui na região sudeste do país, ela estoura em R$30.000,00, R$29.000,00. Enquanto tem Dominar 400 a R$25.000,00. Preço estacionado em todo o território nacional. Eu vos pergunto, se uma consegue, por que as outras não, né? Mas enfim, né? E isso aí é papo pra outro vídeo. E agora também temos a eminente chegada da Dominar 250,00 no mercado brasileiro, que tá pra chegar nos próximos dias e vai complicar um pouco, um pouco, tá? Porque a CB300, ela vende muito porque a Honda tem muita loja aqui, muitas lojas, né? Aqui no território nacional. Por enquanto, a Bajaj não tem tantas lojas assim, mas eu tô pra trazer mais um vídeo falando do número de lojas que a Bajaj tá pra abrir no mercado nacional. E olha, meus amigos, eu vou ter que morder a língua, viu? Porque eu pensava que ia ser um pouco difícil 30 lojas até dezembro, mas pelo que chegou em mim, vai bater essas 30 lojas e pode até superar. Então, olha, Bajaj tá de parabéns. E agora é mais uma moto que vai complicar a vida da CB300, principalmente nos grandes centros onde teremos uma dinâmica a mais onde tem mais lojas da Bajaj perto de uma loja da Honda. Porque essa moto que vocês estão vendo aqui, por mais que ela seja uma moto pesada, ela é uma moto mais urbana do que uma Dominar 400. A Dominar 400 é uma moto mais estradeira. Por mais que essa aqui tenha pouca diferença de peso, mas ela é uma moto que tem 250 cilindradas, ela tem 27 cavalos no câmbio de 6 marchas. Então, vai ser uma moto que vai entender muito bem também dentro da cidade de 250, tá? 250 cilindrados, meu seu amigo. Comenta aí o que vocês acham. Mas verdade seja dita que o mercado brasileiro tá cada vez mais dinâmico e disseminado. É isso que a gente quer, meu Deus. Eu não sei vocês, mas é isso, exatamente isso que eu quero. Quero cada vez mais um mercado cada vez mais equilibrado, com mais dinâmica e é pra isso que nós estamos contribuindo cada vez mais que o mercado, né, querendo contribuir para que o mercado fique cada vez mais disputado aqui no Brasil. Os únicos que ganham com tudo isso somos nós, consumidores, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. É nóis. Fui!